Aposentados vão ter que esperar até quando para receber esse dinheiro do novo cartão é isso que eu vou trazer para vocês vão ter que esperar muito ou vai ser muito mais rápido que vocês imaginam eu vou trazer aqui informações que vocês ainda não sabiam sobre esse cartão e alguns detalhes porque eu recebi aqui várias perguntas é o novo cartão gera novas dúvidas e você não vai querer perder dinheiro sem saber o que eu vou trazer aqui para vocês eu vou trazer informações importantes sobre o novo cartão dos aposentados essa data de liberação todo mundo vai ter que esperar e quanto vai ter que esperar quem é que vai poder receber já esses valores aqui e eu vou trazer uma novidade para vocês afinal a grande dúvida sobre esse novo cartão vai mudar também como é um novo cartão sobre o recebimento você vai ter que solicitar outro cartão você vai ser obrigado a usar o outro cartão para receber o seu salário muita calma nessa hora então assista esse vídeo até o final eu vou falar com exclusividade para você sobre esse novo cartão sobre os benefícios incluídos dentro desse cartão o que é que tem de perigoso que você precisa saber além dessa data se você vai esperar ou não meu nome é João Adolfo de Souza eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV o maior canal de financeira do Brasil portanto se você que está aí do outro lado gosta de saber das últimas novidades para você não perder dinheiro por falta de informação então esse é o canal certo para você não perde mais tempo e nem dinheiro se inscreve agora aperta o botão do inscrever-se ativo o sino de notificações e assim você não perde nada do nosso conteúdo que é muito importante como eu expliquei no outro vídeo eu vou trazer uma novidade para vocês porque surgiram novas dúvidas e a primeira dela as pessoas vão ter que solicitar esse novo cartão sim quem quiser um novo cartão de crédito que é chamado de cartão-benefício vai precisar solicitar esse novo cartão-benefício esse novo cartão não substitui o cartão que o aposentado o pensionista ou o beneficiário do BPC Lous possui para sacar o dinheiro da conta entendam bem as pessoas estão perguntando João vou precisar esperar chegar esse novo cartão para mim poder receber também a minha aposentadoria e esse dinheiro que eu estou solicitando olha que importante você prestar atenção o valor da sua aposentadoria aquele valor que você recebe todos os meses vai continuar sendo sacado com o mesmo cartão que você utilizava então não precisa usar o outro cartão para sacar os valores da sua aposentadoria e sobre a outra dúvida João eu estou solicitando esse dinheiro eu preciso esperar chegar o outro cartão na minha casa para mim poder receber o dinheiro olha que importante mais uma dúvida que eu vou tirar de você também as pessoas que estão solicitando esse cartão que não é obrigatório não precisam esperar esse novo cartão chegar pelo correio para poder sacar o dinheiro o saque ele pode ser solicitado através de um link inclusive vou deixar o link fixado no primeiro comentário ou pode chamar no nosso WhatsApp para solicitar o saque desse novo cartão então não precisa esperar chegar o cartão pelo correio o dinheiro que é liberado através desse cartão ele é liberado na sua conta corrente ou na mesma conta corrente que você recebe o seu benefício prestem muita atenção se você solicitou um saque desse novo cartão o dinheiro para ser liberado ele é obrigatoriamente liberado na mesma conta que você recebe o seu benefício se você recebe o seu benefício na conta corrente o dinheiro tem que ser liberado na conta corrente se você recebe em conta poupança o dinheiro vai ser liberado na sua conta poupança e utiliza o mesmo cartão a João mas e se eu não tenho conta e se eu recebo pelo cartão benefício como é que eu vou fazer para receber aí você vai precisar solicitar uma op uma ordem de pagamento que você consegue liberar aí na boca do caixa sem o cartão só com a sua identidade o mais fácil para quem recebe em cartão benefício que é o cartão aquele que não tem conta corrente lugar nenhum é solicitar a abertura de uma conta poupança que de graça para receber os valores mas e afinal a parte principal do vídeo de hoje que eu quero trazer sobre a questão das datas tá todo mundo muito preocupado eu trouxe alguns detalhes sobre o presidente sobre quanto tempo as pessoas vão ter que esperar e é isso que eu quero entrar em novidades em detalhes exclusivos para vocês como eu expliquei que agora nessa última data que nós temos aqui que chegou do Senado Federal do dia 14 do 7 prestem atenção que eu vou trazer detalhes novos aqui para vocês eu não venho aqui fazer vídeo para falar a mesma coisa como foi aprovado no Senado no Senado Federal do dia 14 do 7 então abriu um novo prazo de 15 dias como eu expliquei no outro vídeo mas o que é que tem de novo nisso que até o dia 3 do mês de agosto o presidente tem para assinar essa medida provisória se tornar como lei permanente e ainda liberar o dinheiro antes para as pessoas mas como assim João então nós temos dois detalhes importantes se saiu no Senado dia 14 e nós temos o prazo até o dia 3 de agosto para ser funcionado de forma obrigatória ou pelo presidente Jair Mícius Bolsonaro que ele não vai vocês já sabem diz que não vai vetar ou pelo presidente do Senado Federal que aí que vai acontecer as diferenças o pessoal pensa que quando o presidente do Senado assinar já vai poder cair o dinheiro na conta e é isso que eu quero trazer para vocês quando o presidente do Senado ou o presidente Jair Mícius Bolsonaro assinarem essa medida provisória que ela vai ser convertida em lei de forma permanente os 45% de um novo cartão o que que acontece quanto tempo leva para o dinheiro cair na conta das pessoas isso é a pergunta fundamental que eu quero responder nesse vídeo então não pensem que é assinou a medida provisória já vai começar a cair o dinheiro na conta porque aí vai ser vai funcionar da seguinte forma prestem muita atenção vai ser criada uma instrução normativa nova essa nova legislação vai para o data prev que é o maior órgão de pagamentos do Brasil vai ser o processamento em lotes do INSS o que é que significa isso e aí você vai ser em fundamental você se inscrever aqui porque o processo vai ser o seguinte chegou no data prev o data prev regulamenta passa para todos os bancos do Brasil que vão atualizar esse cartão inclusive a João financeira trabalha com todos os melhores bancos do país se você quer o juros mais barato que é o melhor cartão que vai trazer mais benefício você vai poder chamar no WhatsApp que está aqui em cima ou vai poder clicar no link então o processo vai ser lento vai ser pago em lotes vai ter novas datas que eu quero trazer na medida que vai passando os vídeos aqui depois que for assinado vai passar pela regulamentação do data prev que vai passar para os bancos então não pense que vai ser assinou já vai cair o dinheiro na conta de todo mundo quando eu souber a data exata exata específica para cair o dinheiro eu já vou avisar aqui e vocês vão ficar sabendo aqui no canal também por isso que eu separei alguns vídeos novos com exclusividade para você os assuntos que você gosta vão estar aonde clica nos vídeos aqui do lado continua assistindo porque você vai ver que vale a pena pegar boas informações aqui no maior canal de financeira do Brasil que Deus abençoe você e a sua família e eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos